Uma camada Uma camada Olá pessoal, hoje a gente vai gravar os 100 camadas de esmalte Imagina, vai ficar desse tamanho A gente nunca fez esse vídeo aqui sem camadas de nada Só que na verdade eu queria fazer sem camadas de meia Mas primeiro a produção vai passar esse na gente Porque ela vai passar, né, a produção Essa é a base pra gente passar, a gente vai passar em um dedo A produção vai ajudar porque a gente nem sabe usar ainda Porque olha o nosso tamanho Até mais Porque são 100 camadas São mais de 90 Então vamos lá, então a produção começa passando aqui A gente imaginou com 90, a gente ia ficar desse tamanho, meu Deus Aqui no escândalo, lá inscrito, já se inscreve E os dois joinha E vocês Agora vamos começar, a produção vai começar passando as bases Então vem comigo Vem comigo 4 3 4 4 5 7 8 9 10 10 10 Esmalte eu acho que é tão fino que eu tenho, eu acho que ele é lindo, né? Doze Porque assim, treze Quatorze Doze Onde estava? Quinze 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 Eu boto em modo rápido, porque a gente vai demorar 1 milhão de glórias Tem 5 Tem 6 Tem 7 Tem que mexer Tem que mexer Tem que mexer Tem que mexer 31 32 33 Entendem Pode não pôr? Não 36 37 39 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 5 5 5 6 5 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 Noventa e cinco Qual a foto mais? Noventa e seis Noventa e sete Noventa e oito Noventa e nove Noventa e oito Sem camadas De nove Olha, gente Vai pro carro, viu? Vem de lado assim pra ver aqui, assim, ó Assim, ó, isso Olha a graçura Tem cem camadas Acho que eu vou passar a ter um muro Mostra aqui, ó Olha a graçura, gente Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente merece Muito Muito Like A gente merece Muitos likes Só por causa disso Só por causa disso, hein, gente Tchau 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 Tchau